A Operação Conjunta Pombomutin se garante a situação hacmática durante a visitação do Papa Francisco Maitimor-Leste. A Operação Conjunta Pombomutin se garante a situação hacmática durante a visitação do Papa Francisco Maitimor-Leste. A Operação Conjunta Pombomutin se garante a situação hacmática durante a visitação do Papa Francisco Maitimor-Leste. A Operação Conjunta Pombomutin se garante a visitação do Papa Francisco Maitimor-Leste. A Operação Conjunta Pombomutin se garante a visitação do Papa Francisco Maitimor-Leste. A Operação Conjunta Pombomutin a。 A Operação Conjunta Pombomutin se Tokugomutin se garante a especialização do Papa Francisco Maitimor-Leste. Enquanto o turplano NBI, Operação Pombomutim se assegura Fatinhoto e a capital Lili, a Rússia Aeroporto Internacional Nicololobato, Estrada Tacitolo e Igreja Motayel, Cicidi, Firman Amas, Palácio Presidente, Fatinhirac Nehoto Penitelli se assegura. Além da equipa Operação Conjunta, a Lomoso Operação Móvel e a Cadassuco, de Rússia Patrulha Lauan e Tempo Calan, no halopasta revista Basasã Croat, documentos no assessores viaturas. Reportagem de Vónia Pereira, Natalina Martins, TVE. A Rússia da Rússia e a Telemóvel para Telemóvel, a Tocque Livre e a Liberdade Total e a Tocquei Barra no Popolita. Aproveita! Imortelacom e Tocquei Neligasão.